JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, eu tenho recebido constantemente pedidos de inscritos do canal, seguidores do canal, me fazendo as perguntas e perguntando quais aplicativos que eu utilizo na área de Design Gráfico para edição de vídeo, captura de tela, quais aplicativos que eu uso para criar vinheta, para editar vídeos. E então, resolvi apresentar os aplicativos que eu utilizo no dia a dia aqui para a criação desses projetos. Também tem uma pergunta que já me fizeram aí, alguém já me perguntou por diversas vezes se eu tenho a licença dos aplicativos que eu utilizo, se eu tenho a licença dos aplicativos que eu utilizo na área de Design Gráfico. Inclusive, no meio dessas perguntas, aliás, essa não foi uma pergunta, foi uma acusação, na descrição de um dos meus vídeos, uma pessoa, ainda bem que foi só uma pessoa, não teve mais ninguém postando isso lá, mas essa pessoa, ela disse o seguinte, lá na descrição do meu vídeo, falou assim, ó, você disse que tem a licença do Coroadral, se é que você tem mesmo. O que adianta você ter a licença do Coroadral se você está pirateando os produtos da Adobe? Adobe são esses aplicativos aqui, pessoal, que vocês estão vendo esses ícones aqui em cima aqui, tá? E essa pessoa falou ainda mais, você pirateia os aplicativos da Adobe, da TechSmith, da Autodesk e da Maxstrom, que no caso aqui é Cinema 4D. Então, a pessoa falou que eu estou, então, pirateando esses aplicativos que você está vendo aqui na minha tela aqui, pessoal. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para vocês que este canal aqui, JM Design Gráfico, ele é uma empresa registrada, tá? É uma escola de curso e uma empresa de comunicação visual. Nós temos CNPJ, tudo certinho, registrado, tá? Na Secretaria da Fazenda, é tudo registrado, bonitinho. Esse que vos fala, Jesus Marmoreira, também é cadastrado como professor, tá? Tem o CNPJ, tem o registro, tudo certinho, pessoal. Então, como sendo uma escola e sendo uma empresa, nós não poderíamos, não podemos estar trabalhando com aplicativos que não sejam licenciados, pessoal. Então, para esclarecer esses pontos aí, eu vou, então, estar mostrando os aplicativos que nós utilizamos e a licença de cada um desses aplicativos para que ninguém fique aí fazendo acusações sem fundamentos na descrição dos nossos vídeos, tá legal? Então, vamos começar aqui a apresentação, então, dos nossos aplicativos. Bom, primeiramente, eu vou apresentar para vocês o certificado, tá? E o CNPJ deste canal que está fazendo os vídeos para vocês e da pessoa que fala com vocês aqui agora, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, aqui está o meu certificado da condição de microempreendedor individual, tá ok? Então, aqui tem a identificação, nome empresarial, Jesus Marmoreira da Cunha, tem meu CPF aqui, nome do empresário, Jesus Marmoreira da Cunha, e o nome Fantasia, JM Design Gráfico, Escola de Cursos e Mídia Visual. Então, está bem aqui, bem claro para vocês, tá? Então, eu vou deixar hoje bem tudo aqui às claras aqui, tá? Tudo documentado, apresentação através de documento oficial. Então, isso aqui é um documento oficial da Secretaria da Fazenda, então, não tem como, né, vocês falarem nada aí. Tem aqui todos os números aqui, números de identidade, órgão emissor, tá? Tudo CPF, tem situação cadastral vigente ativo, número de registro, tudo certinho aqui. Tem aqui, ó, CNPJ, tá aqui o CNPJ, tem aqui CNPJ, endereço comercial, tem o NIR aqui, tudo certinho, tá? Tem aqui a ocupação principal aqui, pessoal, ocupação principal aqui, ó, professor, é a ocupação principal, tá? Professor particular, independente, atividades, outras atividades, tem na descrição aqui de outras atividades, nós temos aqui outras atividades e serviços prestados principalmente a empresas não especificadas anteriormente, tem fabricação de letras, letreiros, placas de qualquer material, exceto luminosos, fabricação de painéis, letreiros, luminosos, treinamento em informática, salas de acesso à internet. Então, esse aqui é o nosso certificado, tudo certinho, então, somos uma empresa, tá? E nessa qualificação de empresa, nós estamos, então, qualificados a receber as licenças dos aplicativos Adobe e da Corel e dos aplicativos que oferecem licença educacional, pessoal? Então, todos esses aplicativos da Adobe que eu tenho aqui, eu tenho a licença deles, que é a licença educacional, que é que é emitida, então, pela Adobe, pessoal. Então, nós vamos ver aqui, ó, é, eu vou apresentar para vocês, então, o certificado dos aplicativos aqui da Adobe, aqui a licença dos aplicativos da Adobe, eu entrando aqui no site da Adobe, aqui, nós temos aqui, ó, Informações do Plano, Associação à Creative Cloud, edição para alunos e professores. Então, eu estou aqui, é, é, como assinante na edição, como professor, eu tenho esse direito e estou usufruindo do meu direito. E isso, a Adobe dá um desconto e a gente paga metade do preço, pouco menos do que a metade do preço para fazer essa assinatura, tá? Então, essa assinatura, ela me dá direito, essa assinatura, a Associação à Creative Cloud, ela me dá direito a utilizar todos os aplicativos da Adobe, tá? Então, é esse aí, tá? Então, status do plano, plano anual, tá? Plano anual, pagamento mensal. Então, o plano é anual e aí você paga todo mês, tá? É um plano feito por ano, mas o pagamento todo mês eu pago esse valor de R$71,00. Eu pago R$71,00 e esses R$71,00 eu tenho direito a todos, todos os aplicativos da Adobe que estão aqui na minha área de trabalho, tá? Então, vindo aqui na área de trabalho, nós temos aqui a Creative Cloud, que é essa, essa, Creative Cloud, ou Creative Cloud aí, né? Cada um fala de um jeito aí. Nós temos aqui, através da Creative Cloud, eu tenho acesso a todos os aplicativos aqui que eu posso baixar. Então, são todos esses aplicativos aqui da Adobe que eu vou apresentar um por um para você. Vou apresentar somente os que eu uso, tá? Que tem muitos aqui que eu não uso, ainda vou usar, posso usar ainda, mas por enquanto ainda não tenho necessidade de usar alguns desses aplicativos que estão aqui, mas eu posso utilizar todos eles, tá bom? Ok? Aqui, essa associação, além de me dar direito a utilizar o aplicativo, ela me dá direito também a ter aqui 6 GB de armazenamento na nuvem, para que eu possa salvar os meus arquivos, meus projetos, deixar guardado na nuvem, ter um 100 GB de espaço na nuvem, tá? E além de outros benefícios, como compartilhar arquivo aí, eu posso sincronizar os arquivos do meu computador com a Creative Cloud, posso acessar os meus arquivos de qualquer lugar que eu tiver. Então, isso é muito interessante, pessoal. Então, tá. Quais são os aplicativos da Adobe que eu tenho aqui instalado, pessoal? Eu tenho um Adobe Photoshop, minha versão CS6. Tem também, pessoal, o Adobe Photoshop CS5, ele tá aqui, mais embaixo aqui, tá? E eu tenho um Adobe Photoshop CS6. Adobe Photoshop é na versão CC 2018. Eu acredito que todos já sabem para que serve o Photoshop, né? Então, o Photoshop é um programa de edição e manipulação de imagem, basicamente ele é para isso. Mas ele pode ser utilizado para outras finalidades, fazer montagem, fazer algumas pequenas criações gráficas. Ele não é ideal para criações grandes, as de metros para cima não é bom. Mas você pode estar fazendo criações pequenas aí, tipo folders, flyer, cartazes, cartões de visitas, logo. Pode estar criando aí muitos projetos aqui no Photoshop, mas ele é mesmo especial, bom mesmo para a área de fotografia, tá bom? E por que eu tenho a versão CS6, mas tem também a CC? Por que eu tenho as duas versões, pessoal, a CC e a CS6? Bom, a CS6, ela tem aqui o 3D, né? Que eu posso estar utilizando o 3D. A CC tem o 3D, mas acontece que eu tenho aqui o meu computador no momento, pessoal. Eu estou sem a placa de vídeo. E sem a placa de vídeo, as funcionalidades 3D do Photoshop CC não funcionam na minha máquina aqui. Infelizmente, eu estou sem a placa de vídeo, tá? Mas assim que eu colocar a placa de vídeo, eu vou quantificar somente com o CC e vou desinstalar o CS6. Qual a vantagem do CS6 para mim é que ele é mais compatível com os gráficos do meu computador, do meu monitor. Então, com isso eu consigo, então, utilizar todos os recursos que ele me oferece, inclusive os recursos de 3D. Por isso, eu mantenho aqui o CS6 instalado aqui ainda em minha máquina, tá bom, pessoal? E temos aqui também o Adobe InDesign. Para que serve o Adobe InDesign? Adobe InDesign, pessoal, é o aplicativo mais usado no mundo e mais respeitado para diagramação e editoração de revistas, e-books, jornais. Você pode criar praticamente tudo com este Adobe InDesign. Além de você criar, fazer a diagramação de revistas, e-books, jornais. Você pode estar criando cartazes, cartão de visita, planfretos, flys, notas fiscais. Você pode estar criando diversas coisas aqui. É um aplicativo muito bom. Esse aplicativo Adobe InDesign, associado com o Photoshop, aqui, são imbatíveis, pessoal. Você faz coisas aí incríveis. E o terceiro deles aqui, dos produtos da Adobe, que também é o Adobe InDesign. O Adobe Illustrator, perdão. O Adobe Illustrator é um aplicativo gráfico vetorial semelhante ao CorelDRAW. É o concorrente direto da Corel, é o Adobe Illustrator, porque eles dois fazem a mesma coisa, tá? Os dois aplicativos, o CorelDRAW e o Illustrator, são gráficos vetoriais, tá? Eles trabalham mais com gráfico, com vetores, né? Ele é oposto do Photoshop. É o PASCO Illustrator. E o CorelDRAW trabalha com vetores. O Photoshop trabalha com imagem pixels, trabalha em pixels, tá? Eu não vou dar detalhes do que é vetor e que é pixel nesta videoaula, porque nós temos os cursos de Photoshop e temos os cursos de CorelDRAW, onde nós explicamos a diferença entre vetor e bitmap, que são pixels, tá? Só para você entender direitinho aqui, o pixels são aquelas imagens, jpeg, png, as fotografias que você tira, todas elas são apresentadas em pixel, tá bom? Para você entender o que é pixel. Então, pessoal, o próximo aplicativo que nós temos... Ah tá, para quê? E com o Adobe Design você pode criar o quê? Praticamente tudo na área gráfica, tá? Cartazes, cartão de visita, logotipo, fryer, capa para Facebook, post para Facebook, post para Twitter, post para redes sociais em geral. Você pode criar aqui banner para web. É um aplicativo completo e o forte desse aplicativo mesmo aqui é a vetorização. Você pode vetorizar qualquer imagem utilizando o Adobe Illustrator, tá? E aqui temos o Adobe After Effects. Para que serve o Adobe After Effects? O Adobe After Effects, pessoal, é um aplicativo utilizado aí para você criar VTs comerciais. Eles são aquelas VTs, aqueles anúncios, né? Que passam na televisão anunciando produto, tem aqueles nomes, aqueles textos, aquelas animações, aqueles efeitos que são aplicados no texto. Nós criamos aqui com o Adobe After Effects, tá, pessoal? Aquelas introduções que tem nos meus vídeos, que tem no vídeo de alguns Youtubers aí. A maioria delas são criadas com esse aplicativo Adobe After Effects, tá? E o outro aplicativo que nós temos aqui é o Adobe Audition. O Adobe Audition, para que serve esse Adobe aqui? Ele é um programa para você gravar áudio e editar áudio. Então, os áudios dos meus vídeos aqui, pessoal, eu edito aqui no Adobe Audition, tá? Eu gravo o meu vídeo lá no Canteza Studio, que eu vou falar dele daqui a pouquinho também. E quando eu preciso, para remover os ruídos da equalização, colocar um pouquinho de ganho, colocar grave no vídeo, eu utilizo o Adobe Audition. Esse vídeo que eu estou falando com você, eu utilizei esse software, esse aplicativo, para editar, então, este vídeo e dar um grave lá na minha voz, né? Porque minha voz não é tão grave como eu estou falando aqui. Eu utilizo esse aplicativo para isso, tá bom? E nós temos aqui o Adobe Acrobat. Ah, esse aqui eu gosto, é muito útil, tá? Esse aplicativo aqui, para que eu uso ele, pessoal? Para converter arquivos PDF ou então para editar PDF. Esse aplicativo aqui, pessoal, é incrível. Então, vamos lá, pessoal. Para que serve, então, o Adobe Acrobat? Vamos fazer uma pequena demonstração rápida para você aqui. Então, eu abri aqui o manual do CorelDRAW X8, o guia do usuário do CorelDRAW X8, e vindo em qualquer uma dessas páginas aqui, eu posso estar editando o que eu quiser aqui. Então, eu vou vir aqui em cores do CorelDRAW, por exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui para aumentar aqui. Olha só que interessante, pessoal. Então, aqui, se eu jogar esse arquivo aqui lá no Adobe Reader ou qualquer outro leitor de PDF, você não consegue editar esse texto, você não consegue fazer nada com esse texto. Você pode clicar aqui e digitar, não acontece nada. Porém, aqui, esse aplicativo é capaz de editar tudo, qualquer arquivo PDF, pessoal. Para estar editando esse texto aqui, o que eu poderia, o que eu posso fazer? Com o arquivo aberto já aqui, eu venho aqui e editar PDF. Então, tem aqui editar PDF, olha só o que acontece. Olha, agora, todo o texto agora, ele está calculando aqui, fazendo a leitura, né? Pois ele é um arquivo grande. Pronto, terminou. Já me deu as caixas de texto, ó, tudo certinho. E as imagens, ó, posso trocar as imagens, pessoal. Se eu quiser, por exemplo, substituir essas imagens, eu tenho aqui as opções aqui, ó. Isto é uma imagem, eu tenho as opções para edição da imagem, tá? Olha só que legal. Eu posso estar aqui substituindo a imagem, ó, substituir a imagem, tirar essa imagem, colocar outra imagem. É, fazer outras edições aqui, organizar, editar, editar usando o Adobe Photoshop. Posso editá-la lá no Photoshop, depois ela volta para cá, já editada. Aí, posso estar editando o texto, selecionei o texto aqui agora, ó. Agora eu posso, ó, apagar, selecionar o texto aqui. Apagar o que está escrito e colocar outro texto no lugar desse texto aqui, pessoal. Olha só que legal, ó. Apaguei, ó, tá? Olha só. Eu vou escrever aqui, por exemplo, JM, ó. Tá? Só para você entender, ó. JM, ó lá, tá vendo? Eu posso estar editando o texto, editando o PDF. Além de servir para editar PDF, ele pode servir para exportar PDF também, pessoal. Eu posso vir simplesmente aqui nas opções. Vou fechar essa opção aqui, ó. Então, nós temos aqui exportar PDF. Além da opção exportar PDF, nós temos aqui, vindo aqui em arquivo, você pode vir aqui, ó, salvar como outro. E em salvar como outro, você tem aqui as opções aqui, ó, que você vai poder salvar, tá? E além, vamos aqui em exportar para. Pode exportar para Microsoft Word, para planilhas do PowerPoint, para apresentação do Microsoft PowerPoint. Você pode exportar como imagem, JPEG, TIFF, PNG, dentre tantos outros formatos aqui. Mas não é só isso, não. Você pode fazer muita coisa com esse arquivo aqui. Por exemplo, você pode traduzir um arquivo. Por exemplo, você pegou esse manual aqui. Esse manual é inglês. Ele tem a opção para você traduzir esse arquivo para o português. É isso mesmo. E além do mais, você pode converter qualquer página da web em PDF, utilizando ele aqui. Sério. Vamos voltar aqui no Google. Vamos pegar, então, uma página aqui. Já vou abrir aqui um site qualquer aqui. Vamos aqui no site da Adobe. É no site da Core, né? Vamos aqui no site da Core, esse site aqui da Core. E vamos abrir qualquer página aqui da Core. Vou abrir a página do Core Draw aqui para a gente ver. Então, eu estou aqui com essa página do Core Draw e aqui tem as instruções. Suponhamos que eu esteja interessado nisso aqui. Aí, eu quero fazer um PDF disso aqui, pessoal. Basta copiar o endereço da página aqui ou então selecionar os itens que eu quero. Se eu selecionar os itens aqui, ó. Suponhamos que eu selecionei, copiei aqui, tá? Eu vou manter a página também aberta. Copiei aqui os itens que eu quero. Se eu voltar aqui para o aplicativo, eu vou vir aqui em arquivo. E vindo em arquivo, eu tenho aqui, ó. Criar, na opção Criar, tá vendo aqui? Criar, ó, PDF de arquivo. Então, aqui eu posso criar um PDF através de um arquivo que eu tenho no meu computador. Eu clico aqui, vou lá, abro o documento do Word, eu transformo esse Word em PDF, tá? Eu tenho aqui, posso escanear PDF de página da web. Se eu quiser criar o PDF de página da web, basta eu copiar o URL da página lá que eu estou. E ele vai criar um PDF. PDF da área de transferência, que é o que nós acabamos de copiar. Tá? Então, vamos aqui, ó. Criar PDF da área de transferência. Basta eu clicar aqui, tá? E ele já está criando o PDF, que eu já copiei para o arquivo da área de transferência. Ele já está criando aqui para nós, ó. É só, pessoal. Ele acabou de criar o PDF aqui, ó, da área de transferência, daquelas partes que eu selecionei lá. Tá vendo aqui na cora lá? Criou o PDF da área de transferência. Vamos fechar. Agora vamos criar através da página da web, tá? Eu não vou salvar isso aqui. Como eu tenho muitas páginas da web aqui abertas, eu vou ter que copiar um dos links. Se eu não tivesse nenhuma página aberta aqui, ele já ia reconhecer a página automaticamente. Então, aqui ele vai pegar essas quatro páginas e ele vai querer criar um PDF com tudo isso aqui, ó. Com essas quatro páginas, tá? Então, vamos pegar aqui. Eu vou copiar aqui. Ok? E eu vou voltar aqui para ele aqui, tá? Vamos lá. Novamente em arquivo, criar. Tá? Vindo aqui em criar, vamos criar agora a partir da página da web. PDF de página da web, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, clicar aqui. Aqui eu vou colar a URL da página. URL, CTRL V, colei, ok? E vamos agora aqui em criar, né? Através dele, agora ele está lendo os arquivos e ele está criando o PDF para nós, ó. E olha só o que ele fez, pessoal. Ele criou um PDF aqui da página. Ele criou um PDF aqui da página do Core para nós. Olha só. Ó. É? Olha aí o PDF aí que ele criou, ó. Tá? Com todas as imagens, todas as informações, tudo em formatadinho, bem diagramado, tudo certinho, bonitinho. Então, é excelente. Eu utilizo muito esse aplicativo aqui para me salvar a postila, salvar revistas, salvar alguns tutoriais, alguns posts que eu encontro na internet, converter arquivo de PDF para o Word, enviar para algumas pessoas que querem que eu edite um PDF, eu mando para ela lá. Eu pego ele aqui, transformo no Word e mando editar. A pessoa pode editar lá e fazer o que quiser. É muito legal, tá? Então, esse aqui é o Acrobat Pro, é na versão DC, tá? Então, é isso aí. Qual que é? Deixa eu fechar o aplicativo para me apresentar os próximos aplicativos. Muito bem. Aqui eu tenho os aplicativos da Corel aqui, que é o CorelDRAW X7, X8 e 2018. Por que eu tenho três versões e não apenas uma versão? Bom, por mim, pessoal, eu ficaria apenas com a versão 2018, que é a última versão, que agora eu estou no ano de 2018, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo aí, mas eu utilizo a X7, a X8 também, por causa dos meus alunos. Eu atendi o pedido deles, que tem gente que tem a versão X7, outro tem a versão X8, e como a área de trabalho é um pouquinho diferente, assim, muda, aí eles querem, então, que eu ensino na área de trabalho deles. Então, eu estou trabalhando, por enquanto, com essas áreas aqui, X7 e X8 também, tá? E nós temos a licença do CorelDRAW também, vou mostrar para você a licença do Corel, né? Então, deixa eu entrar aqui no site da Corel, tá? Vamos aqui, então, eu tenho aqui, ó, vou entrar primeiramente no e-mail, tem aqui o e-mail que eu recebi da Corel, o comprovante do faturamento do pedido, tá? Então, eu comprei a minha primeira licença do CorelDRAW 23 de 10 de 2014, quando eu comprei aqui a licença do CorelDRAW em 2014, né? E na época ainda era o CorelDRAW na versão X6, então eu tenho o comprovante de pagamento aqui, ó, total do pedido, R$297,00 na época que eu paguei, tá aqui, ó, obrigado pelo seu pedido, esta é a sua confirmação e a fatura ou comprovante oficial do pedido. E aqui embaixo, aqui, tem as descrições, tem o número de série e tudo de insertinho, eu não vou mostrar ali para não correr o risco de alguém copiar nosso número de série, tá bom? Mas eu vou entrar aqui. Então, essa foi a primeira compra que eu fiz. Voltando aqui para o site da Corel, eu tenho aqui confirmação de uma segunda compra que eu fiz da Corel, tá? Essa segunda compra aqui, ó, foi no valor de R$280,00, o outro lá foi R$297,00, né? R$297,00, essa primeira, essa segunda foi R$280,00, tá? Essa aqui já foi em 24 de sete de 2017, já agora ano passado. Aquele lá foi a compra vitalícia da licença que eu comprei, nessa aqui eu comprei o produto, a licença, e aqui eu fiz a assinatura anual, que é aquele plano de upgrade para eu ter direito de atualizar para as versões mais recentes do Corel. Paguei R$280,00, foi o que me deu direito ao estar utilizando as versões X8, X7 e até a versão 2017 eu tenho, então, direito de estar utilizando essas versões. Então, tá aqui em status do seu produto, ó, CorelDRAW autenticada, essa aqui é a versão 2018, tá aqui, ó, 11 de 4 de 2018. 2018, ela expira nunca, né? Ela é uma licença vitalícia, é uma licença, e abaixo aqui eu tenho o número de série que eu estou ocultando aqui, tá? Vou deixar ele oculto para ninguém copiar. Então, eu tenho a licença permanente aqui do CorelDRAW 2018. E aqui embaixo eu tenho aquele plano de upgrade que eu mostrei para vocês, que é o que eu paguei R$280,00, programa de upgrade do CorelDRAW, da versão X6 até a versão 2017. Então, quer dizer, eu comprei o X6, fiz o programa de upgrade para atualizar até a versão 2017, e agora já estou com a versão 2018, tá? Então, aqui eu tenho, eu tenho aqui os números de série das licenças que eu estou utilizando. São quatro números de série que estão aqui embaixo, relativo a esse aplicativo que estão instalados aqui na área de trabalho, que são X7, X8, 2018, e tem a última versão que eu instalei, que é a 2017 também, que eu desinstalei. Então, aquelas últimas, esses quatro números de série são diferentes a essas quatro versões aqui, tá? Então, está aí o nosso comprovante, tá? De assinatura e direito de licença do CorelDRAW. E também temos aqui o Autodesk Sketchbook. Para que serve o Autodesk Sketchbook? Ele serve para fazer desenho. Eu vou abrir ele aqui. Então, está aqui o Autodesk Sketchbook. Serve para você desenhar utilizando uma mesa, está vendo? Uma mesa digitalizadora, você pode estar fazendo desenho e pinturas realistas. Aqui você pode desenhar, pode criar rascunho, fazer logo, para depois você vetorizar no Adobe Illustrator ou vetorizar no Corel. Mas se a pessoa não quiser um arquivo vetor, você pode fazer o logo e finalizar ele aqui, porque ele tem recursos, tem texturas para você fazer pintura hiper realista. Você pode estar fazendo aqui nesse programa. Aqui estou mostrando apenas alguns pincéis, mas ele tem aqui uma barra de pincéis super completa. Aqui, tá? Eu paguei também a assinatura desse produto. Então, aqui está ele aberto com todas as ferramentas aqui que você pode estar utilizando. São ferramentas para criação de recursos com recursos avançados. Olha aqui só a quantidade enorme de pincéis que ele tem. Esses aqui são os pincéis que já vêm pré-instalados nele aqui. Mas se eu quiser mais pincéis, vem aqui novos pincéis clicando aqui. Eu terei uma variedade de pincéis que poderia estar baixando online aqui. Pronto. Então, aqui ele vai abrir uma biblioteca com vários conjuntos de pincéis. Cada quadrinho desse, cada aba dessa aqui representa um conjunto de pincéis. E tem a miniatura mostrando o que eles fazem. Então, são pinturas hiper realistas. Olha só isso aqui. E você pode estar fazendo com esses pincéis aqui. Então, é um aplicativo super completo para pintura. Olha só, pessoal. Olha só o que você consegue fazer nesse aplicativo aqui. Basta baixar os pincéis certos para você estar criando seus projetos. E você conseguirá criar coisas aqui que muita gente vai até duvidar que isso seja realmente uma pintura. Vamos pensar que é uma fotografia de tão real que vai ficar o seu desenho utilizando o Autodesk Sketchbook aqui. Então, pessoal. Estamos aqui agora na conta da Autodesk. Na minha conta do Sketchbook. E aqui eu tenho o número de pedido aqui da compra do Sketchbook. Então, tem aqui pedidos anteriores e o número de pedido. E eu tenho aqui a minha assinatura do Sketchbook, onde eu paguei 29 dólares e 99 centavos pela assinatura do Sketchbook. E isso aqui foi em julho de 2017. Está aqui status aprovado. Então, esse aqui é o meu Sketchbook. Mas eu tenho uma novidade muito legal para vocês, pessoal. Que quando eu adquiri o Sketchbook na época, o Sketchbook gratuito era limitado. E tinha apenas uns poucos pincéis e poucos recursos. Agora, nessa data de hoje que eu estou gravando o vídeo. Graças a Deus, para todos nós que amamos a pintura digital. A Sketchbook agora está gratuito, pessoal. Isso mesmo. Você pode entrar aqui e pode baixar o Sketchbook completo gratuito. Para isso, você vai criar uma conta. Cria a sua conta e baixa o Sketchbook para fazer o curso aqui no canal JM Design de Sketchbook. Para você aprender a criar logo, pintura digital. Utilizando esse software maravilhoso que é o Sketchbook. Está bom, pessoal? Vamos ver outro aplicativo aqui. Bom, pessoal. O próximo aplicativo que eu também não poderia deixar de falar é sobre o Canteza Studio. O Canteza Studio aqui. Que o fulano disse no vídeo que eu estava utilizando o Canteza Pirata. Mas aqui tem o Canteza. Canteza na versão 9 aqui, tá? Eu tenho também a licença do Canteza. O Canteza é o aplicativo, pessoal, que eu utilizo para gravar as videoaulas. Inclusive, essa aula que você está assistindo agora está sendo gravada por ele. Eu estou gravando ela aqui. Então, tem aqui o Canteza, que está aqui aberto. E o Record aqui, que é o gravador do Canteza aqui. Eu estou utilizando ele nesse momento. Aqui está ele aqui, para gravar esse vídeo. Então, é o seguinte. Quando eu quero gravar um vídeo, que eu preciso editar esse vídeo. De adicionar efeitos, colocar transição, dar zoom, efeito no mouse. Fazer animação, pessoal. Eu vou utilizar o Canteza, né? Porque ele tem diversos recursos que eu posso estar aplicando aqui ao nosso... Diversos recursos de efeito ao nosso vídeo aqui, tá? Inclusive, no áudio, tá? Muito bacana aqui. É um aplicativo completo. Eu posso estar editando, cortando parte do áudio. Fazendo mixagem, montando o áudio aqui. Colocando, né? E se salvando aqui, posso fazer até introdução. Isso mesmo. Até animações aqui. Ele permite eu fazer. Mas quando eu quero gravar um vídeo que não precisa ser editado. Um vídeo mais rápido, que eu estou com pressa. Que eu não tenho tempo para editar o vídeo. Eu vou usar o Bandcamp. O Bandcamp é esse outro aplicativo aqui, ó. Tá? Então, esse Bandcamp está aqui. Excelentíssimo para você que está precisando de um gravador de tela. De um gravador para gravar a tela do seu computador para fazer gameplays ou para fazer vídeo-aula. Este é o aplicativo que eu indico para você. Para você que não tem dinheiro para comprar um aplicativo mais caro. No caso do Cantaz, que a licença do Cantaz é um pouco salgada. Hoje, se você for olhar o preço do Cantaz na data de 24 de 5 de 2018. Ele está ultrapassando as faixas de mil reais aí. Pois ele está hoje custando 249 dólares para você estar comprando ele aí. Mas, graças a Deus, que como professor, eu consegui comprar ele na licença educacional. Eu paguei quase a metade do preço desse valor. Então, cadê o Bandcamp aqui? Deixa eu iniciar o Bandcamp. Então, aqui está o Bandcamp. Quando eu quero gravar um vídeo mais rápido. Este aqui é o gravadorzinho dele. Mas, porém, pessoal. Olha só o que acontece aqui. Vindo aqui, eu tenho as configurações. Ele vai abrir aqui. Onde eu poderia estar escolhendo diversas configurações. Qual é a vantagem deste aplicativo aqui? É que eu já posso configurar aqui como será a saída do meu vídeo. O que ele vai capturar. Posso utilizar o webcam. Aqui eu posso gravar o modo de gravação de jogo, que é a Gameplay. Eu posso escolher o meu microfone. Posso adicionar efeitos ao mouse aqui. Efeitos ao cursor do mouse. Então, o vídeo já sai praticamente editado com essas partes aqui. Então, eu não vou poder adicionar corte, cortar falhas. Então, isso aqui é para vídeos mais curtos. Que aí, quando eu não estou com tempo de editar, Eu já escolho as configurações e já escolho o formato de saída do vídeo. E o vídeo já vai sair em MP3 e MP4. Se eu escolher o MP4, já está aqui. Eu já escolho as pré-definições aqui. Se eu quiser escolher um padrão aqui, eu coloco aqui já no padrão. Então, eu posso escolher qualquer uma das configurações que já tem aqui. Já tem o formato HD para o YouTube. 720, tem 1080. E pronto. Então, é só escolher o tamanho que eu quero. Já escolho a pasta de saída. Quando eu terminar de gravar o vídeo, deixa eu dar um... Eu vou minimizar isso aqui. Aí, aqui eu vou escolher o modo de tela. A primeira opção, eu posso escolher para ele gravar a tela cheia. Ele vai gravar a tela do monitor, tá? Tela cheia. Posso escolher para ele gravar ao redor do mouse, com as configurações aqui em pixels. Ou posso escolher aqui uma área retangular. Onde eu vou escolher qual o tamanho da área que eu quero gravar. Então, eu vou colocar um vídeo para o YouTube. 16 por 9, 280, 720. Cliquei aqui. E vai criar essa área retangular para um vídeo do YouTube. Esse aqui é o vídeo, então, para o YouTube. Tá? E aqui eu tenho... O que eu gosto dessa aplicativa é que quando eu começar a gravar aqui, eu posso... Por exemplo. Eu posso ocultar essa barra aqui. Ela vai esconder. E ela não vai ficar aparecendo no meu vídeo. Quando eu precisar dar pausa, eu vou dar aqui em cima. Tá vendo? Então, deixa... Eu posso ajustar essa janela aqui para cobrir toda a área. Por exemplo. Eu quero cobrir toda a área. Eu quero gravar tudo isso aqui. Tá? Eu pego aqui. Vou cobrir toda a área aqui. Tá? Pronto. Cobri tudo. Aqui eu tenho um rack. Cliquei para gravar. Nesse momento, ele está gravando o vídeo. Quando ele está gravando o vídeo, aqui eu tenho a opção de pausa. Tenho a opção de parar a gravação do vídeo. E se eu quiser tirar uma foto, no momento que eu estou gravando, eu posso tirar uma foto. Posso criar um thumbnail aqui. Criar uma miniatura. Posso pegar o lápis aqui para editar alguma parte do vídeo, né? Fazer uma interação com vocês aqui. Então, esse aplicativo é sensacional, pessoal. Tá? Mas não se preocupe, pessoal, que nós vamos perder muito tempo nele aqui. Não vou fazer aulas individuais para cada um desses nossos aplicativos aqui. Tá bom? Nós iremos fazer aulas... Cursos, né? Cursos... Alguns nós vamos dar curso. Outros nós vamos ensinar a mexer com o aplicativo. Fazendo apenas algumas videoaulas. Tá bom? Então, vamos ver a licença também. Eu tenho a licença do Bandcamp. A gente tem que mostrar tudo aqui agora. Porque senão o pessoal fica falando besteira aí. É chato, né? Mas a gente tem que fazer o quê, né? Bom, essa assinatura... Essa licença aqui é do Cantasia. Do TechSmith, né? Que eu mostrei para vocês agora. Então, eu comprei aqui no revendedor autorizado do Cantasia. Fui comprar o Cantasia no site internacional. Estava complicado para eu comprar. Mas lá o Cantasia, ele indica, dá os links lá dos sites dos revendedores mais próximos de você. E ele me deu desse revendedor aqui. E eu fui lá e comprei a licença educacional. Então, tá aqui a nota fiscal toda certinha. Então, eu comprei a licença educacional. Tá aqui meu nome, Jesus Mar Moreira da Cunha. Tá? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tá aqui, ó. Cantasia, TechSmith, Cantasia 9, licença de educação. Tá aqui, ó. Licença educacional. Tá? E o valor que eu paguei, 674,50 centavos. Aqui tá o valor aqui, ó. Tá com a nota fiscal. Tudo certinho. Então, eu tenho a licença do Cantasia, licença educacional. Assim como eu tenho da Adobe, também eu tenho da Core, tá? A licença da Core não é educacional, não. Qual que é a diferença de uma licença educacional para a licença comum? Basicamente o preço. Os recursos são os mesmos, não muda nada. São os mesmos recursos. Então, se você é professor, se você é aluno, você tem o direito de fazer, estar adquirindo a licença educacional. Ela custa aproximadamente 60% do preço, o valor original, tá bom? Só lembrando que isso aqui não é uma assinatura, é uma licença vitalícia. O produto é meu. Eu comprei, ele é meu. Não tem esse negócio de vencer no ano, não. Comprei, ele é meu para sempre. Posso usar o tempo que eu quiser, tá bom? E aqui eu tenho a licença do Bandcam, que é o último que eu apresentei depois do Cantasia. Daqui você acabou de comprar uma licença do Bandcam. Tá aqui a licença. Comprei. Abaixo da licença tem todos os dados aqui. Tudo certinho. Então, tem a licença do Bandcam. Enfim, todos os meus aplicativos têm licença, pessoal. Sim, o aplicativo que me perguntaram qual aplicativo que eu utilizo para gravar tela do celular, para controlar o celular no computador. Então, pessoal, para controlar o meu celular na tela do computador e gravar vídeos em celulares, eu gravo a videoaula no celular, eu utilizo aqui o Appower Miho, que é esse aplicativo aqui. Esse aplicativo é muito bacana, muito legal. E aqui eu tenho as opções aqui, eu posso controlar todo o celular aqui. Ele tem essa mãozinha aqui, o mouse assume esse formato de mãozinha. E eu posso clicar aqui, tenho todo o meu celular e todo o controle dele aqui. Todos os ícones aqui são acessíveis. Se eu quiser mudar aqui, eu mudo. Tá vendo? Acesse qualquer aplicativo que eu quiser e eu posso, então, gravar os meus vídeos aqui. E, além do mais, eu posso estar utilizando esse aplicativo aqui. Eu posso rodar o celular, por exemplo, virar o celular aqui na horizontal. Olha, ele vira lá também. E se eu quiser aqui colocar em tela cheia para usar toda a tela do computador, eu vou clicar aqui. Então, eu vou conseguir utilizar toda a tela do computador. Então, quando eu vou gravar vídeo ensinando a fazer alguma arte em algum aplicativo do celular, eu coloco ele em tela cheia no meu computador para gravar os vídeos para vocês. E aqui eu tenho a opção de gravar, onde eu posso iniciar uma gravação. Tenho diversas opções, tá? Vou fazer depois umas vídeo-aulas mais profundas sobre esse aplicativo também. E para voltar para o modo de tela normal, aqui, em vertical aqui, eu posso clicar aqui e voltar aqui para o celular, tá? Vou fechar ele aqui e vou apresentar o próximo aplicativo para vocês. O outro aplicativo que eu utilizo também para espelhar e controlar a tela é o MobZine. Tá aqui o MobZine, tá? Que aí, para conectar, a gente clica aqui em seguinte e ele vai pedir uma senha. Aí você vai ter que digitar a senha e conectar e controlar o seu Android também, tá? Você pode entrar através de USB ou através de Wi-Fi. Os dois aplicativos, eu tenho licença dos dois, tá bom? Tenho licença de ambos, tá? Então, para ver a licença do MobZine, a gente vem aqui, só que ele não vai deixar eu ver aqui sem eu conectar. Então, deixa eu conectar rapidinho aqui. Então, aqui está também o MobZine. Eu posso, então, estar controlando todo ele aqui pelo meu celular. Aqui, o cursor do mouse é normal, não tem o dedinho, a mãozinha, tá? Aqui tem o teclado onde eu posso estar digitando as informações. Aqui tem os botões onde eu posso estar controlando o meu aparelho, tá? E ele é semelhante à mesma coisa do outro lá. Cliquei aqui, eu controlo todo o aparelho aqui através dele aqui. Olha só que legal, pessoal. Tá vendo aí? Eu controlo tudinho, tá? Muito, 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 muito bacana mesmo. Eu posso aqui também virar o celular na horizontal aqui, ó. Posso esticar o celular aqui para ficar maior, ó. Eu estico, ó. Olha só que legal. Eu posso colocar ele em tela cheia também para ocupar toda a tela cheia do meu celular aqui, tá? Então, eu posso colocar ele em tela cheia, tá vendo? Aperto a tecla Ctrl, mais a tecla Enter. Ele vai apresentar o aplicativo aqui em tela cheia também, onde eu poderia estar controlando todas as funcionalidades. Igualzinho o outro aplicativo lá, igualzinho o outro. Mesma coisa, não muda nada, tá? Vou voltar para a minha tela normal aqui. Vou voltar o celular aqui de novo na vertical, ó. E aqui eu tenho a licença tanto desse aplicativo e tem também a licença do outro aplicativo. Tenho a licença de ambos, tá? Então, deixa eu colocar aqui para me mostrar, ó. Sobre o Mobizinho. E aqui ele vai mostrar a minha licença, ó. Histórico de compras, tá? Então, é informação, serviço profissional. Comprei a versão profissional e a versão Pro dele. Porque tem a versão gratuita que você pode utilizar se você quiser baixar. Só que os seus vídeos serão salvos com a marca d'água. Esse aqui não. Esse aqui não tem marca d'água, tá? Então, essa aqui é a minha licença profissional. É uma licença permanente dele aqui. E eu tenho também aqui o Appower Mirror. A licença aqui não é permanente, ela é mensal, tá? Ela vem aqui dia 22 de 6 de 2018. Em julho de 2018, vai vencer essa licença. Eu poderei continuar ou cancelar. Porque, na verdade, eu não vou continuar pagando licença mensal. Eu vou comprar o aplicativo que ele tem a opção de comprar. Eu vou comprar a licença vitalícia dele, tá? Esse outro aqui é a mesma coisa. Eu também tenho a licença desse aqui também, tá? Eu tenho a licença dos dois. Então, para ver os status da minha licença, vem aqui em VIP, ó. Tá vendo conta VIP, tá? Jesus Mar, conta é VIP. Versão pessoal, tipo de licença por mês. Então, a minha licença aqui é por mês. Mas a gente pode estar comprando também a licença permanente. Que é a minha licença vitalícia. Eu vou comprar também a licença vitalícia dele depois, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Que esse vídeo já ficou grande demais. Não vai dar tempo de apresentar todos os meus aplicativos. Porque tem mais aplicativos. Mas os principais que eu queria mostrar para vocês são esses. Além da licença dos aplicativos, também eu tenho a licença do Windows. Eu comprei o Windows 7. Tá? E como eu comprei o Windows 7, a Microsoft, muita gente tem esse conhecimento aí, que ela liberou a licença do Windows 10 gratuita para quem tivesse uma versão do Windows 7. Como eu tinha o Windows 7, eu atualizei gratuitamente para o Windows 8 e depois para o Windows 10. Tá bom? Então, todos os meus aplicativos são originais. E esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tinha como fazer ele menor. Porque eu tinha que apresentar os programas para que são e também as licenças. Então, é isso aí. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima videoaula. Tchau.